Nesse momento a nossa viatura está sendo transportada pelo pontão Pelo rio Itapécuru, vamos passando aqui para o povoado Cajazeiras Estamos saindo Saindo aqui para o povoado Cajazeiras Não tem motor aí não, não tem motor não Aí daqui a secretária já está aqui aguardando a gente Vamos lá para Santa Rosa Secretária Luciana Soares Secretária, no vídeo passado a gente não explicou algumas coisas A gente vai lá mostrar um campo agrícola Sim, vamos mostrar um campo agrícola que foi construído com o auxílio da Secretaria de Agricultura de Caxias E aí essa ação de recuperação de campos ocorre no terceiro distrito, mas tem outras ações em outros distritos? Sim, temos ações em todos os distritos, desde a entrega de insumo à construção de campos Então a gente vem tentando utilizar, a gente vem tentando não, a gente vem utilizando os maquinários da Secretaria de Agricultura Em prol de uma maior produtividade nesses setores, nessas atividades agrícolas Beleza, então agora a gente vai para a Aliança, depois Santa Rosa Tata Rosa E aí 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 Obrigado.